Música Grande abraço pra você, curtindo aqui o Papo do Esporte Estamos mais uma vez aqui trazendo pra você as informações do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul Estamos estreando hoje aqui o Nelson Corrales Pra quem ouve muito, você só no rádio, né Nelson? Agora tá aqui no Papo do Esporte, tudo bem isso Nelson? Beleza Cláudio Severo, é um prazer estar participando do programa aí o Papo do Esporte Que tá ganhando cada dia mais audiência A gente tem recebido vários elogios do nosso programa aí E isso é extensivo a você e o Thiago que tava comandando, né? Mas também toda a rádio do Esporte MS Com certeza, e você com certeza vai estar mais vezes aqui conosco também, tá certo Nelson? Tá certo Vamos tá ampliando aqui, vamos trazer mais gente também O pessoal pra participar também aqui do Papo do Esporte Muito bem, na última segunda-feira à noite Tivemos audiência pública lá na Assembleia O senhor não pôde ir, né? Mas é uma lei legal de incentivo ao esporte aí De repente tirar um pouquinho do ICMS Que iria pro governo, mas vai investir no esporte Investir no cidadão, né Nelson? É o mais importante, né? Quer dizer, as empresas também serão importantes também a participação Você acha legal essa... Você que já mexeu também lá com o esporte Em Guia Lobo da Laguna Sabe muito bem que se o poder público não pode entrar Mas pelo menos a iniciativa privada pode entrar, né Nelson? Com certeza, Cláudio Severo É uma grande ideia que partiu do Operário Futebol Clube O advogado lá, o doutor Rafael Que organizou a ideia, formatou a lei E apresentou pro deputado Barbosinha E também com o Herculano Que fizeram a audiência pública lá É uma forma da parceria pública-privada também Porque a gente sempre cobra do poder público Nesse tempo de crise aí Tem a saúde, tem a educação A parte da assistência social Que merece um olhar mais atento do governo Então o esporte acaba sendo deixado em segundo plano Que também, de certa forma, é errado Porque o esporte Ele diminui a frequência de jovens e adolescentes na saúde Verdade E o lema é exatamente esse aí também Que o Barbosinha colocou justamente com o Herculano na lei Que é resgatando e salvando vidas Que é mais importante realmente, né Nelson? Com certeza Você tira jovens e adolescentes da rua Do caminho da droga Você ajuda Tem vários projetos sociais aí Que também desenvolvem o xadrez Que ajuda na escola, né? O raciocínio matemático A parte de estratégia O para-desportos, né? São vários Não é só o futebol e não é só o operário Como foi dito Que pode ser contemplado, né? É, a pessoa tá baixando isso Que era só aí Mas na realidade a proposta é Ela é bem abrangente, né? Vai contemplar todos os bons projetos, né? É, todo projeto viável e confiável Principalmente, né Severo? Será contemplado E foi importante também a participação Do presidente da Fundesport, né? O professor Marcelo Miranda, né? Desculpa A Fundesport, tá, esse friozinho A gente acaba, né? Ficando um pouquinho A garganta tá ruim Mas a Fundesport vai ter um papel fundamental Que é exatamente na análise desse projeto Realmente E lá tem técnicos Pessoas, né? Que são professores de educação física São técnicos que irão aprovar o projeto Mas não é pra apresentar um projeto Que não é um projeto Que não é viável E muitas vezes tá muito Também tá superfaturado, né Nelson? E também que não vai ajudar ninguém, né? A Fundesport já tem um know-how Nesse sentido de análise de projeto, né? Porque ela contempla A solicitação de 79 municípios, né? E sabe que muitas vezes Um gestor de alguma cidade Apresenta um projeto mirabolante Achando que vai ganhar um dinheiro Que ele pode tirar esse dinheiro Que veio da Fundesport E aplicar em outras áreas Não é Ele é bem rigoroso Tem a prestação de conta Realmente a Fundesport Terá papel fundamental nesse sentido Verdade Eu estive conversando com o Marcelo Miranda Que é o presidente da Fundesport Lá nos bastidores Mais essa proposta Realmente hoje A prestação de contas Que está sendo rigorosa Sendo feita rigorosamente Em todos os projetos Da Fundesport Ainda mais agora, né? Que vai vir Poderá vir dinheiro Das empresas Que irão aí Em vez de pagar pro governo Tem 4% só do valor Mas é um percentual muito elevado Para ter uma ideia, né, Nelson De dar para contemplar mais ou menos No mínimo 16 milhões de reais Que é o valor global Do governo recolhe do ICMS 4% de 16 milhões 16 milhões está bom, né? Um bom dinheirinho, né? É um grande aporte financeiro Para esses projetos, Severo Nós temos várias empresas Em Campo Grande E principalmente no Mato Grosso do Sul Três Lagoas, Dourados Ponta Porã, Corumbá Várias regiões aí Que tem grandes empresas Que talvez por falta de conhecimento Por falta de credibilidade De quem lhes procura Acabam não apoiando Nessa situação de apoiar o esporte O paradesporto E vários projetos sociais Eu inclusive fiz uma postagem Em tom de alerta Mas também de forma real No final de semana Teve na Globo E o Criança Esperança, né? Correto E muita gente acaba fazendo a doação Para outras cidades Para outras cidades Nós temos vários projetos sociais Aqui em Campo Grande No estado Em várias cidades Então vamos deixar nosso dinheiro aqui Eu citei alguns exemplos aqui Tem escolinha de futebol Tem judô Tem capoeira Tem violão Tem uma série de coisas Que se a gente procurar A gente acha bons projetos sociais E culturais E esportivos Aqui no Mato Grosso do Sul, Severo Verdade Só falta realmente As pessoas aparecerem E lógico As pessoas também ajudarem Com certeza Parabéns Vamos estar acompanhando aí O próximo passo agora É formatar um pouquinho Algumas ideias que surgiram Lá na audiência pública E depois formatar essas ideias E uma equipe Uma comissão Irá junto ao governador do estado Para que o governo possa apresentar Eu não tenho dúvida nenhuma Que o governo Deberá aprovar Esse projeto De lei Que vai tramitar na Assembleia Não vai ter muita Questão de Ter votação Porque Não envolve Saída de dinheiro Na verdade É só uma contrapartida E até que no momento Veio no momento Propício Propício Vem uma eleição Todo mundo está prometendo O céu e o inferno Para conquistar voto E esperamos Que os deputados Acampem Comprem essa ideia De aprovar E trabalhar em prol disso Trabalhar em prol do esporte Verdade Além do papel Da Fundo Esporte Que tem um know-how Nessa análise Também eu vi Que o professor Madrugada esteve lá O professor Madrugada A Federação Sul-Mato-Grossense De Vôleibol Ela traz grandes eventos Então quem quiser Aprender um pouquinho Pode até pedir Umas aulas Para a equipe Do professor Madrugada O professor Madrugada Inclusive Se dispôs A realmente Participar Numa próxima reunião Onde vai formatar E fechar E com certeza O homem de alto gabarito No Mato Grosso do Sul Até estava brincando lá Conversando O que acontece Que o Madrugada É tão respeitado Mas é por conta Da sua trajetória Credibilidade É verdade Reduz nisso Verdade Muito bem Olha Vamos estar acompanhando Com certeza Esse projeto Essa participação Das federações Também Marcelo Alunos Também de boxe Pessoal do Karate Estiveram por lá Pessoal da Federação De Futebol Também Pessoal dos clubes Da capital do interior Também Estiveram lá Nesta reunião Na Assembleia Parabéns O deputado Barbosinha E também O grande Parreira Você conhece Parreira? Conheço Parreira Parreira Valeu Herculano Borges Daniel Hoje deputado Estadual Trabalhando Em prol Do esporte Por falar nisso Além do Parreira Parabenizado Dia 1º Agora Dia do profissional De educação física Correto? Correto Parabéns a todos os professores De educação física Todas as pessoas Que trabalham São profissionais Formados em educação física Parabéns O senhor João Batista Vai ser inclusive Homenageado No próximo dia 5 Lá na Assembleia E na Câmara também Pelo trabalho desenvolvido Parabéns a todos os profissionais Severo Já que você tocou No assunto Do dia do profissional De educação física Eu até mandei Eu mandei ontem Um e-mail Para o CREF11 Que é o CREF Aqui da nossa região O CREF Há um tempo atrás Ele pegou pesado Em cima do futsal Para ser técnico Ou ser um profissional De educação física Ou já ter trabalhado Bastante tempo Hoje já está Inclusive Hoje o futsal Já está Até no regulamento Então Eu cobrei Uma resposta Do porquê Isso não se estendeu Ainda ao futebol de campo Nós temos aí Categoria sub-13 Sub-15 Sub-17 Sub-19 E aparece muito Para que dista Que nesse mundo Para mexer Numa criança Que está em fase De desenvolvimento físico Emocional e psicológico Severo Com certeza E tem Bem lembrado também Porque a questão Do futebol Tem uma legislação Também que vai A CBF Porque a CBF Hoje já começa Já a regulamentar Também os treinadores Fazer aqueles cursos Tem que ter curso A, B, C Tem uns níveis Aqui inclusive Até o Júlio César Ramos É um estudioso Está indo atrás Está estudando É um rapaz Que a gente Que a gente tem Que a gente tem Que elogiar Ele Porque ele tem O clube dele Tem que ficar atento Porque ele está Buscando o caminho Por onde realmente Tudo deveria acontecer E aqui Muita gente Já se acha Professor da bola Verdade Só porque jogou Um time do Guialope Da Laguna Um time do interior No filho Principalmente o filho Menino Como a válvula de escape A solução dos seus problemas De ser um jogador profissional Resolver o problema Financeiramente da família Verdade E muitas vezes A gente sabe Que tem muito malandro Nesse meio Querendo ganhar dinheiro Das famílias E com segundas intenções Por cima dos meninos Severo Verdade Bom Vamos mudar de assunto Vamos falar do campeonato Submantula Sense Sub-19 Reta final Última partida Do final de semana Tem um Muito burbulho Acontecendo Mas antes Vamos mandar um abraço Para o Estevão Petralas Parabenizar o time do Operário Também acompanha Todo o nosso programa aqui Parabéns Para o Operário Pelos seus 80 anos O nosso eterno rival O eterno galo Da Avenida Bandeirantes Obrigado Obrigado pela audiência Petralas Tem duas matérias Aí no site Sobre o Petralas Presidente Releito Presidente Releito Presidente Releito Já já o Nelson Antônio Vai assumir o Operário Boa sorte Toda sorte do mundo Com certeza Comercial precisa do Operário O Operário precisa do Comercial E vocês sabem muito bem disso Manda um abraço também Para o Ademar Cardoso Lá em Ribas do Rio Par Também sempre acompanhando O nosso programa O Anderson Ramos Que já me mandou aqui Um torpedinho Atenção galera operariana Vai ter outra feijoada Dia 14 de outubro Prepare aí o bolso Prepare aí É uma sequência De aniversário do Operário Só pegando o gancho Você falou O Anderson Ramos Ele fez a matéria Lá na página oficial Do Operário No Facebook Lá Certo E ele citou Comercial Futebol Clube Grande rival do Operário Na verdade É esporte clube comercial Verdade O Anderson acabou Acho que não foi nenhum Antes que escreveu Mas tudo bem Vamos Já Dá o crédito lá Capital News É então De repente o pessoal da redação Rapaziada nova Que não conhece Quero mandar um abraço Sabe quem está em Campo Grande Aqui Quero mais uma vez Mandar um abraço Para quem acompanhou o programa Na última semana Mandou aqui um ortopedo Para mim O Dito Ex-zagueiro do Operário Ah o Dito São Paulo Dito Lucas Família Cocada Muito obrigado Pelas palavras Defendeu com galhardia As cores do Operário Muito bem Mandar também Para a Leila Também aqui Pessoal lá do SBT Também Que está sempre acompanhando O nosso bate-papo Muito bem Bom Nelson Rodada de final de semana Empolgante Domingo O bicho vai pegar Tem uma aposta Antes de você falar Na aposta Me fala do Adiel Você colocou em primeira mão Informação do Adiel Do Sub-17 comercial Foi embora Jogador que está se revelando Está onde agora? O Adiel está no Havaí Havaí de Santa Catarina Na verdade ele saiu do comercial Ele foi para o Curitiba O Curitiba emprestou ele Para o Havaí Para ganhar experiência Ele saiu daqui com 16 anos Completou 17 anos esse ano E já está no Sub-20 do Havaí Olha que legal Ele está muito bem Ele me mandou uns vídeos Fotos Ele está marcando bastante gols E chegou a informação Para mim Severo Que a CBF Nas categorias de base Está com radar Em cima do Adiel Ele está despertando interesse De grandes clubes E também para defender a seleção brasileira Nas categorias de base É mais um craque nosso Que está indo embora Que ninguém Eu até hoje Até hoje de manhã Eu estava falando com um amigo meu Lá de Guia Lopes Que esperamos Que o Adiel Também tem um menino Lá de Jardim Fábio O Filipinho Felipe Campos Ferreira Certo Ele foi Tem 13 anos Ele fez teste No Corinthians Passou E o Corinthians Pediu para levar ele Em novembro Aí o pai E mãe E os tios Que estão Em busca De uma oportunidade Levaram ele No Palmeiras Ele passou Lá no Palmeiras E o Palmeiras Pediu para ele se apresentar Dentro de 20 dias Já para ele Integrar O elenco Do Palmeiras O Palmeiras Passando a perna No Corinthians Brincadeira Por falar em Palmeiras Por falar em jovem Nós temos o Vitinho Do Sub-17 Do Operário Atlético Clube Que já está Lá no Palmeiras Rapaziada Está de olho aqui E lembrando que O Palmeiras Tem uma fonte Aqui no estado A de Dourados Tem uma fonte Aqui de Dourados Que está levando Que está levando A rapaziada Que coisa Muito bem Rodada do Campo Suma do Grossense Temos Sete E aqui da Uanense E aí Seu Nelson Conrad O que o senhor acha Cara Tirando o clássico Comerário Que o peso das duas camisas O sete aqui da Uanense Talvez seja O grande jogo Da rodada O sete Precisando da vaga Precisando do resultado Fazer o resultado Para conquistar a segunda vaga E o aqui da Uanense Querendo ser campeão De forma invicta Tem tudo para ser Um grande jogo A gente já parabeniza De antemão Aqui da Uanense Pela conquista do título E pela conquista da vaga O grande jogo Sete aqui da Uanense Muito bem Parabéns aí pessoal Vamos estar de olho Também nesse jogo Vamos estar transmitindo Aqui em Campo Grande O comercial contra o operário Houve já uma mudança Confirmada A federação mudou O jogo do olho furacão Para o Jaques da Luz Nas Morelinhas Três da tarde Contra a emissão Aqui da Rádio Esporte Mestre Toda a equipe Estará lá No Jaques da Luz Então no domingo Três da tarde Tem essa aposta Que legal né O Nelson Faz tempo que não tinha uma aposta Pois é Acho que a última aposta Foi Não sei se foi o Dubino Não sei mais a quem Já foi um tempão já Mas eu lembrei Sabe de quem Quando eu propus Essa aposta Do nosso famoso Saudoso Coquinho Coquinho que gostava De fazer Essa aposta De cutucar o adversário De chamar a torcida Inflamar o clássico Eu pensei na aposta Através da Rádio Esporte MS Nosso site EsporteMS.com.br A gente aquecer O clássico De enganjar as duas torcidas De operário e comercial E também pedir A paz no clássico Que nos últimos jogos Comercial e Operário Então teve um problema Que acaba saindo de controle E manchando a imagem De um grande clássico Pedindo E também por ser O aniversário Da nossa querida Campo Grande Estará completando 119 anos Eu propus Uma aposta Entre o técnico Do comercial Elvis Delgado Espíndola E o técnico Do operário Major dos Santos Os dois aceitaram De antemão Que quem perdeu O clássico Faz a doação De uma cesta básica Para uma entidade E se empatar Os dois fazem a doação E também Por parte da diretoria O Vanderlei Duarte Cabreira Do operário E o Cláudio Barbosa Do comercial Aceitaram na mesma hora Se colocaram à disposição E estão prontos Para outros eventos Nesse sentido Legal Essa proposta do Nelson Está lá no Facebook Já está no Facebook No Facebook do Rádio Esporte MS Isso No Facebook.com Rádio Esporte MS Então já teve Bastante visualização O pessoal Parabenizando Isso É uma forma De a gente Aquecer o clássico E todo mundo convidado É só que Como disse o Thiago Hoje de manhã A federação Pensou No clássico Do domingo Esqueceu Que teve um futebol americano E com a chuva De hoje Fica a interrogação Como estará O gramado Para domingo Verdade Tomara que o gramado Seja bem melhor Porque realmente Houve utilização Do futebol americano Tem toda aquela marcação Que precisa fazer Para o futebol americano Ter o evento E eles tem o calçado A trava deles é mais alta Mais alta Diferente Completamente diferente Mas vamos ver Vamos aguardar Tomara que Ao longo da semana A chuva dá uma parada Até sexta-feira E para que sábado E domingo Abre um solão quente Para que o torcedor Também possa ir Sabe quem está ligado Para nós também O Mário César Ex-vereador Também está sempre ligado Acompanhando Muito obrigado Pelo carinho Mas não pisando Não ficando sobre o muro Vai dar comercial Vai dar operário Pelo que Você viu Você viu Você estava lá Eu estava em Sidrolândia Em Sidrolândia O comercial tem um grande desfalque Você olhou o comercial lá Sim O comercial tem um grande desfalque Que o Neguinho recebeu O terceiro cartão amarelo Não vai poder participar desse jogo O Aglácio O Aglácio é o zagueiro O zagueiro E o Neguinho é o atacante O Neguinho é o meio atacante É o ponto de equilíbrio Do comercial Na minha opinião Na minha modesta opinião O Neguinho Dos que eu vi O melhor jogador da competição Correto Na minha opinião Eu considero o Neguinho É um jogador que busca É versátil Faz Sabe distribuir bola Chega na frente É um jogador hoje completo Para integrar um elenco profissional Do comercial Inclusive já foi comentado isso Ele é um dos que serão lançados Na equipe profissional do comercial Em 2019 Muito bem Para a sua seleção De segunda-feira Então o nome do Neguinho Vai estar Já está um burburum Sobre a questão da seleção Neguinho mais 10 Neguinho mais 10 Que legal E no ABC Bom, o Oswaldo já estava lá O Kramer também São jogadores Para você do campeonato Ou não? Eu tenho dois jogadores Do ABC Que eu Vai votar Você vai antecipar o voto ou não? Vou antecipar Eu não sou gato malandro E nem caco de vidro Para ficar em cima do muro Verdade O lateral direito Luiz Melhor lateral direito Da competição Um excelente lateral direito Luiz Muito bem lembrado E o Marlon Meio campista Dois jogadores Ou seja Na sua seleção Já temos três jogadores Temos três jogadores Lateral direito O segundo volante O segundo volante E o meia atacante Só falta oito agora Se você quiser Eu falo Eu antecipo Vamos deixar o burbu Para segunda-feira E isso é bom A gente fazer Essa seleção Severo Porque os meninos Ficam tudo Na angústia Será que eu estou na lista? Será que eu não estou? E os próprios técnicos Os dirigentes E até os presidentes Querendo saber Se eles foram felizes Na captação Dos elencos Da gurizada Para compor seu elenco Para essa competição Legal Para encerrar Temos o operário Contra o Curumbaense Lá em Curumba O Curumbaense já está desclassificado O operário não tem mais chance Tem uma Temos o clássico também Lá em Costa Rica O clássico do norte Do Nortão Costa Rica E Chapadão Chapadão Severo Parabenizar a Federação Foi uma competição Com dez equipes Que surpreendeu De forma positiva Tirando a Moreninha Que foi o ponto Fora da curva Que realmente A gente esperava Um pouquinho mais Não que fosse Dar um trabalho Lá em cima Mas que fizesse O meio de campo Até porque a Moreninha Nós já tivemos Um campeão Da categoria de base Ali da Moreninha Que foi Vila Nova E também Eu não sei por que Que não foi dada Uma oportunidade Para o Chaveirinho Ser o treinador Da Moreninha O Chaveirinho Tem uma escolinha De futebol Dentro da Moreninha 2 É um cara Que foi campeão estadual São essas coisas Que de repente O egoísmo Não enxerga A vaidade Não enxerga Um pouquinho mais longe O Chaveirinho Teve uma passagem Que não foi Das mais gloriosas No Corumbainse E de repente A turma fica Jogando um peso Ainda muito grande Já passou Ele está com uma escolinha Já foi Se fosse assim o Filipão Se fosse assim o Filipão Não teria oportunidade Ganhando as suas 800 Picanhas por mês O Paulo Teles Vai ficar bravo com você Falar do Filipão Não, não O Paulo Teles Tem que ficar bravo Lá no final do ano Com a tia Leila Se não ganhar mais títulos Não ganhar nada Nós já ganhamos Nossa Verdade Acho que tem alguns Lógico O Chaveirinho Há algum tempo Já que não treina Mas tem que Lógico Dar uma reciclada também Tem que melhorar também Mas também tem que Dar oportunidade Ele O Paulo Resende Acho que está Com um trabalho Mais particular Mais específico Com a gremiação Aqui em Campo Grande O Gilmar Calongo Também está nesse momento O Gilmar Calongo O Paulo Resende Eles estão na prefeitura Desenvolvendo um trabalho Num projeto social Com a gurizada Voltando a falar de novo Da competição Já está dando saudade Severo A última rodada Chegando ao fim E esperamos que Os clubes Que almejam disputar A Série B Tomem Como exemplo O Sub-19 Com 10 equipes Foi bem disputado Que a gente também tenha De 8 a 10 equipes Na Série B E que se for Em torno de 6 equipes Que se faça Com o turno e retorno Com certeza Vai dar tempo tranquilo Joga só final de semana Pois é Faz final de semana Para fazer uma boa competição Parabéns à Federação de Futebol De Mato Grosso Sul Sub-19 Nota 10 Severo Muito bem Só lembrando que A rodada termina Meio de semana Teve comercial Contra a União Temos também O operário Atletico Clube Contra o Curumbaense Chapadão Contra Costa Rica E o jogo Que envolve o 7 E o Aquitavanense O jogo também Chave Para a classificação O time do Aquitavanense Já está com a primeira vaga Garantida Para a Copa São Paulo Pode conquistar o título No final de semana Lá em Dourados Por isso que também A Federação deve O seu escafe Deve estar aí lá E aqui em Campo Grande Nós temos o Clássico Fechando essa rodada E parabenizar realmente Por todas as equipes Mesmo A dificuldade Que as moreninhas Teve Mas com certeza Serviu para Reavaliar o trabalho E pensar Na categoria profissional Que vai vir já Sexta-feira tem reunião Na Federação Sexta-feira de 24 Tem a reunião já Sub-19 Sub Não Da série B Da série B Equipes mais ou menos Confirmada Iviema Naviraiense Operário Coxim Maracajú Maracajú Aqui da Uanense Aqui da Uanense Aqui da Uanense E Misto de Trasagôs Misto de Trasagôs São essas oito equipes Praticamente já confirmadas E as moreninhas também As moreninhas também São nove equipes Que deverão participar Vamos aguardar Vamos esperar Perspectiva boa também Para a série B né Severo Boa Boa Com certeza muito boa Muito bem Mandar um abraço Para os rapaziada Do futebol amador Mandar um abraço Da Uefa aí Muitos jogos No final de semana Sexta-feira Vamos estar publicando Todas as rodadas Do futebol aqui Da capital E vem essa competição Com 96 equipes Que nós vamos estar Acompanhando bem de perto Nesta quarta-feira A noite ainda Está dando tempo ainda De repente você Acompanhou o programa agora A noite tem duas decisões Aqui no centro De treinamento esportivo Do vôleibol Você foi no basquete Gostou do basquete Gostei Vi um grande jogo O meu filho é amante Do basquete Ele pratica O CDB E o Desportivo América Realmente um grande jogo Pau a pau Foi dividido ali No último lance Você esteve presente lá A pena É uma nota triste A pequena presença De público Apenas os familiares Ali na Severo Um grande jogo Temos que divulgar mais E fazer com que A população Se interesse Mais Pelo esporte Da capital Falou senhor Nelson Um abraço Um grande abraço Severo Um abraço a todos Final de semana Agenda cheia Aniversário de Campo Grande Clássico Comercial Operário Sete aqui da UANENSE A partir das 2 horas E 15 minutos Vamos estar já ao vivo Na Rádio Esporte Mestre O Nelson Conrales E o Fernando Blanc Vamos estar na pista Dois comentários Todos aí E o Leomar Ferreira O Thiago vai abrir A jornada A gente vai narrar aí Esse jogo Gostou da narração Lá do gol O pessoal estava A torcida Comercial Está pegando no meu pé O pessoal diz que Estão organizando Estão pedindo impeachment Você exagerou muito No gol Foi muito gol Muito bem Forte abraço Obrigado a você Que acompanha aqui O Papo de Esporte Sexta-feira Temos mais um Papo de Esporte Falando da rodada final Do Sub-19 Forte abraço Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Compartilhe conosco aí Dá um toquezinho No inscreva aí Dá um toque no link Assim que o programa subir Você vai receber Aquele famoso avisinho E você vai poder assistir O nosso programa Muito obrigado Forte abraço Até a próxima Abraço galera Até a próxima Tchau Tchau